Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Parabéns pra você, nossa maravilha Nossa felicidade, a vida muito feliz Parabéns pra você, nossa maravilha Feliz, nossa felicidade, a vida muito feliz A vida muito feliz Parabéns pra você, essa maravilha É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Dinheiro, dinheiro, dinheiro Uou! Uou! Tá legal, tá legal Tá legal Tá legal Ó quem é o primeiro pedaço, Diego? Diego, o primeiro pedaço Sofia! 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 ću! ria! Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz